E aí, galerinha, aqui é o Roboclips trazendo mais um Riet pra você e hoje eu tô trazendo um Riet aí pedido de inscrito. Quem é o inscrito? Ele, o Godzilla Games que pediu aí, vão trazer esse Riet aí sendo reagido pelo Sam, pela Kelly e pelo Levi. Então, como foi a pedido dele, então eu tô trazendo hoje aqui esse Riet, beleza? Então, sem perca de tempo, vem Sam! E aí, galerinha, olha mais aqui, mais um Riet, vocês viram aí ou dançando essa música aí do Plutão, galerinha. Estamos hoje aí com o Levi, o Levi é um cara brabo já, fumou tanto que pegou canto só o cigarro e tamo conta bem com a Kelly. É isso aí, galerinha, mas sem enrolação, coloca o Riet na tela. Nossa, já gostei da vibe aí, a vibe é boa. Eita, mas que coral grande. E tem gente que fica pra trás, não consegue pensar no dia de amanhã, não segue em frente. E de repente, você é uma formiga contra um titã. O vídeo do papiro da batata, tem que ter o golezinho, legalmente. Deixa eu entender porque não fica em paz, sofre por coisa de anos atrás. E no flow que cês tanto tem medo, algum tem segredo, não chega uma hora, espera que alguém sente aquilo que o espelho dos mano que faz sempre se demanda aí. As rap de desenho cringe, nós ouvimos isso todo segundo. Quem te falou que anime é tudo? O véi da esporte acaba com o Naruto. Sempre é desrespeitado do trampo, tamo de noite, essa é a verdade. O dia, mano, se doer ou na net, na cena, tem espaço pra quem tem qualidade. Nossa, como eu gostei. Esse vídeo tá dando uma chapa no haters. Enquanto cês comparam, a gente segue em frente. Enquanto cês pisamos, melhorar. Sabemos que já erramos pro passado. Decidir é pros fracos, os fontes tentam mudar. É ele que eu gostei dessa frase aí que ele falou, é desse jeito. É isso aí, Kéron. Quanto mais um aí tem que critica, quanto mais critica o nosso conteúdo, A gente fortalece, fica melhor, galerinha. Esse Jesus aí, defesa que abate a gente, a gente fica mais fofo. Eu vi até o meu nome, mesmo no passado não fui o meu melhor. Mas trabalhei pra que lá no futuro muda-se pra poder fazer o bem maior. E a todos que eu vou trazer muito orgulho. Eu quero ser leite, venha a mim. Enquanto cê me fere, eu posso me levantar. Ser leite, venha a mim. Quando a internet sai do fundo do mar. Enquanto cês comparam, a gente segue em frente. Enquanto vocês pisam, o que vamos melhorar. Sabemos que já erramos pro passado. Decidir é pros fracos, os fontes tentam mudar. Chega falando meta do meu trampo, do que eu faço tentando diminuir. Isso é verdade, isso é verdade. Esses aí, tu fica dizendo que eu sou feio, que eu sou um careca, que eu não tenho cabelo. Eu sou gaja feio, gaja mal feio aí. Tô muito criticado aí, mas eu tô nem aí, galerinha. Me responde uma coisa sobre tudo o que eu faço. Eu ajudo todos e amo e treino a doidar. Tô isso sem ganhar. Porque a droga de centavo. Cês podem falar de mim, mas eu não dou moral não. Eu luto pelo meu trabalho, não por monetização. Se você se doer, eu acho que tem algo errado. Tensi. Eu faço só um moleque fazendo o meu trabalho. Eu quero ser Beija, 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 beija. Enquanto o sémifério eu posso me levantar. Ser beija, beija, beija. Mando a internet saindo do fundo do mar. Enquanto cês comparam, a gente segue em frente. Enquanto vocês pisam, precisamos melhorar. Sabemos que já erramos no passado Desistir é pros fracos Os fortes eu quero ser Legendary Enquanto o cemitério eu posso me levantar Ser Legendary Quando a internet sai do fundo do mar Enquanto vocês preparam a gente segue em frente Enquanto vocês pisam E vamos melhorar Sabemos que já erramos no passado Desistir é pros fracos Os fortes tentam mudar Legendary 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 Nossa, Sam, o rap foi muito bom, Sam Sam, eu quero saber se nesses comentários criticam mal de mim, Sam Eu quero saber, viu, Sam Se você souber, Sam, me avisa aí Que eu quero saber se eu tô falando mal de mim Não, Levi, não falo mal de você, não Só de mim, só de mim Dizem que eu sou feio Que eu sou um gato mal feito Que eu era pra ter cabelo Essas coisas aí, mas Isso não me atinge não Então, galerinha Quem gostou do Riet Já deixa o like aí O Rambo tem um recadinho aí pra vocês Se eu era pequenininho Se eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada E me dá... Se você gostou desse Riet Já deixa aquele likezão Pra garantir aí, galerinha E um detalhe Se você não é inscrito E caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Se inscreve aí Nesse botãozinho abaixo Outro detalhe Não esquece de deixar seu comentário aqui O que você achou do Riet Beleza? Então, galerinha Até o próximo Riet Valeu! Tchau! Tchau, tchau.